Fala pessoal, e aí beleza? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que quer estar buscando por conhecimento principalmente sobre essa ferramenta Book de Oferta. Quero contar para vocês um pouquinho sobre o que ela é como colocar ela aqui no gráfico, a galera tem algumas dúvidas, praticamente vai ser uma aula sobre o Book de Oferta aqui para vocês, tá bom? Peço para você depois deixar no comentário, nos comentários o que você achou não esquece de curtir o nosso vídeo, tanto no Instagram, aperta duas vezes na tecla, você aqui no YouTube dá o joinha para ajudar o nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal também, fechado? E vamos aqui agora falar um pouquinho sobre o Book de Oferta, beleza? É uma ferramenta que eu uso na plataforma de negociações, tem muita gente que tem dúvidas sobre alinhar ela ao gráfico, vou explicar isso tudo aqui para vocês hoje, mas galera eu peço também o favor para vocês, aí no Instagram, marque o seu amigo que busca também aprender sobre o mercado de renda variável, sobre análise técnica, até mesmo análise fundamentalista, seria interessante sim o Book de Oferta para análise fundamentalista, para você ver se o papel de fato tem liquidez ou não aliás, não adianta você comprar um bem, um ativo sem liquidez, você vai estar investindo e depois para você vender esse bem, é a mesma coisa comprar barras de ouro né, comprei barras de ouro uau, estou investindo em ouro, comprei barras de ouro, depois você vai vender para quem? olha o risco que é você ter um ativo desse né, em mãos ou contratos, até contratos talvez fica mais fácil você vender, mas enfim, olha o risco que você é você ter barras de ouro consigo né, para você depois vender fica complicado, fechado? Então vamos embora para mais uma aula aqui no nosso canal Tenha Metas tá? e também no meu Instagram, ó, eu coloquei o ativo aqui azul tá, só para a gente falar aqui um pouco do Book de Oferta primeiro ponto, o que é o Book de Oferta e como faz para colocar ele aqui tá, o Book de Oferta ele vai trazer para mim claramente e de uma forma rápida quais são os preços dos compradores tá, na barra esquerda em azul ó, na coluna perdão, na coluna esquerda você tem os compradores tá, os preços, a quantidade de ordem tá aqui tem olha lá, para em cima que aparece né, ah não aparece não, dá para você alterar aqui ó olha aqui aparece lá, quantidade de oferta, ou seja, quantas ordens tem ali naquele preço né aqui tá mostrando que nós temos quatro ordens, um total de 1.800 ações querendo ser comprada no preço de 16,78 lembrou né, coluna esquerda, compradores, coluna direita, vendedores, exato então olha lá, você tem duas ordens com um total de 1.600 ações tá, para serem vendidas na casa de 16,79 repara que aqui a gente chama de spread, o spread entre comprador e vendedor tá de 1 centavo, certo? que é a diferença do comprador para o vendedor, 1 centavo, então spread 1 centavo, fechado? beleza, expliquei você o básico, a gente vai olhar tá, através da ferramenta Book de Oferta você vai acompanhar essa, os compradores e vendedores, mas como que coloca o Book de Oferta? Lucas, como que eu coloco o Book de Oferta? Vamos lá, você vem aqui ó, ferramentas e já tá aqui para você ó, Book, né, livro de ofertas a partir do momento que você colocou ele, vai aparecer no gráfico, tá, aqui dessa forma ah, se você observar, Lucas, agora apareceu o agente, quem que é o agente? aqui mostra mais detalhado, repara que aqui embaixo você tem, né, outros pontos eu observo, tá, apenas aqui ó, preço, dá para você clicar em cima, tá, ó, e vir aqui ó ah, peraí, peraí, peraí aqui ó, peraí, peraí ativo, beleza, clica aqui em cima, ó cadê você? clica em cima dos números, ó, e você vai colocar aqui ó, propriedade do Book de Oferta e aparece aqui, tudo que você quer acompanhar, igual eu acompanho, tá, eu acompanho ali apenas, né, no preço, eu acompanho, ah, lá, livro de oferta, preço, a quantidade, né, quantidade de ofertas quantidade de ações, compra e venda, cancelamento eu coloco, né, a gente pode colocar aqui até o avançado, você consegue mudar as cores também no Book de Oferta, tá aqui você consegue ajustar e modificar todo o seu Book de Oferta aparece até mais, né, aparece aqui ó, os agentes, tal, aparece tudo aqui para você explicando certinho os códigos, né, lá, modal, aqui o nome certinho, o nome completo, tá vendo? você tem muitos recursos aqui do lado aí do, ah, do Book de Oferta o que eu quero falar para vocês do preço, eu deixo só isso aqui para vocês, ó quantidade de oferta, que é o básico que eu preciso para ler, a ler o Book de Oferta eu gosto de ver a quantidade de ordens, a quantidade de ações e o preço que estão sendo negociados você vai entender, se você clicar aqui do lado, ó, e você arrastar você diminui aí, tá, você vai afinar ele para caber igual no meu, no meu, no meu caso eu coloco aqui na configuração do lado, tá mas antes eu quero explicar uma coisa para vocês repara que o que, qual o ativo que abriu aqui para a gente? a azul, certo? repara que eu vou mudar aqui para Magalu, ó mudei para Magalu e ele não mudou tem muita gente que tem dúvida nisso como que você faz? tá vendo essa setinha aqui, ó você vai clicar nela e vai colocar qual que é o grupo do teu gráfico? grupo 1, grupo 1 colocou, apareceu Magalu tá, ó, eu tenho um terceiro gráfico aberto no meu, no meu terceiro monitor lá tá grupo 3 e tá aberto no índice futuro se eu colocar aqui grupo 3 vai aparecer índice futuro, ó, quer ver? índice futuro viu? índice futuro tá vendo? então eu coloco aqui grupo 1 ele vai alinhar com o gráfico a partir do momento opa, a partir do momento que eu trocar aqui, ó vou colocar Marfrig agora, vai mudar aqui o nome, ó mudei para Marfrig, mudou para Marfrig viu? eu alinhei o book de oferta com o gráfico fechado? bora, vambora vamos dar continuidade ao movimento segundo ponto se você clicar aqui, tá vendo que tá contido? significa que esse contido é... significa que ele tá preso nesse meu monitor tá vendo? ele não sai daqui, tá vendo? ele tá contido na plataforma se eu colocar livre eu consigo arrastar ele para o meu segundo monitor o meu terceiro é que vocês não conseguem ver, tá? mas eu tô arrastando ele para os outros monitores tá aí, ó ele já sai, ó tá vendo, ó ele já sai para cá para a direção para os outros monitores, tá? ele já sai para os outros monitores, tá? já sai para os outros monitores então eu consigo arrastar então eu coloco ele contido porque eu quero que ele mantenha ele fica aqui dentro e eu vou agora afunilar e vou arrastar ele para cá, ó para ele ficar certinho nesse cantinho, ó tá? olha lá para ele ficar certinho e bonitinho nesse cantinho, ó trago para cá beleza? aí, ó ficou quietinho, bonitinho o que eu quero falar para vocês é a importância do book tá? aqui para mim a importância do book para mim o que eu quero trazer para vocês é o seguinte a partir do momento que eu observo um ativo tá? eu pego aqui a azul vai pego aqui a azul eu gosto de usar esse essa ferramenta a importância dela para mim é para ter dimensão se o ativo tem liquidez ou não se tem spread alto ou não e também se tem, né? um vamos dizer assim um volume financeiro alto né? uma quantidade de pessoas negociando também pode ser considerado como liquidez tá? então a gente traz essa visão de liquidez e a questão de spread alto por quê? e eu vou explicar agora para vocês a diferença dessa questão para vocês, tá? vamos pegar a própria via varejo que é o que eu postei para vocês no Instagram postei via varejo para vocês então repara que via varejo o que nós temos? via varejo você já começa a observar opa tem 5 ordens 3 ordens 6 ordens 32 ordens 7 ordens 4 ordens são ordens relativamente, né? se você observar 5 e 3 é pouco mas aqui tem 32 pessoas e tem uma quantidade de ações querendo ser comprada uma quantidade alta quando você tem o K no final significa mil e quando você tem o M você tem milhões tá? no caso da Oi, ó a Oi e BR você tem a ideia, ó milhões tá vendo, ó milhões de ações então quando a gente pega aqui como eu falei BVAR a gente observar BVAR nós temos aqui o seguinte a seguinte questão para via varejo tá? nós temos aqui que ela tem 5 ordens um total de 3.200 ações querendo ser comprada a 13,38 e aqui você tem 6 ordens querendo ser vendido um total de 700 não 17 mil ações a um preço de 13,39 ou seja você tem 1 centavo de spread e aqui começa aqui a gente começa a falar da questão do spread risco de spread alto qual que é o problema do spread alto? o spread alto é o mesmo indicador do aquecimento do motor do teu carro ou seja aquele indicador que quanto maior pior quanto mais aquecido o seu motor pior é para você e para o teu carro então esse é um indicador quanto maior o spread maior a diferença entre um comprador e vendedor pior é para você se operar nesse tipo de ativo por que Lucas? porque você com essa diferença esse spread alto você pode ter movimentações mais brutas dentro do book de oferta mais bruscas dentro do book de oferta ou seja o ativo pode você pega um ativo que está operando a 4 reais vamos dar um exemplo e ele tem ele está operando a 4 reais e ele tem na ponta comprador então tem o melhor comprador e aí eu não expliquei para vocês a gente considera quando você ouvir falar o melhor comprador significa esse primeiro aqui e o melhor vendedor é esse primeiro repara que na barra compradora o preço vai diminuindo e na ponta vendedora o preço vai aumentando está vendo? então é praticamente você tem a barra de cá para cá e o que você tem para cima você trabalha dessa forma fechado? você tem aqui o melhor comprador e o melhor vendedor e os negócios acontecem aqui ou se você enviar aquela ordem a mercado significa o que? você está mandando a ordem você quer comprar você vai mandar no mesmo preço do melhor vendedor se você quer vender aquele ativo a mercado você vai vender para o melhor comprador fechado? então você tem aqui você começa a reparar que se você pegar um ativo com spread alto vai o melhor comprador a 4 reais e o melhor vendedor a 4,40 isso tem no mercado você está falando de uma diferença de quantos por cento? de 10% e isso é prejudicial por quê? porque o ativo do nada ele fica oscilando ali e as vezes se você comprar a 4,40 porque é o melhor vendedor 4,40 você quer comprar você vai ter que comprar de quem está vendendo concorda comigo? comprei esse melhor vendedor a 4,40 o que você tem? a partir desse momento você vai enxergar que o que? você simplesmente está se o mercado tiver sendo negociado a 4 reais você está 10 centavos para cima se o mercado subir até 4,40 você vai ficar no 0 a 0 porque você acabou de comprar de alguém que vendeu para você lá em cima mas ele vendeu lá em cima porque é um ativo que tem spread alto e pouca liquidez que agora nós vamos falar se a gente pegar BMEB3 pode ser o 3 repara que o spread do ativo olha lá é de 20 centavos só que a gente repara que tem pouca liquidez por quê? porque você não vê mais ordens são poucas pessoas negociando é a mesma coisa você comprar vai um bem que tem poucas pessoas interessadas em comprar mas só que você está querendo comprar para vender ela daqui a um tempo não tem lógico você comprar agora um ativo que tem pouca liquidez para vender daqui a um tempo e sabendo que tem pouca liquidez por isso que é importantíssima essa ferramenta book de oferta para você entender que e ver se o ativo tem spread ou não ou até mesmo opa tem liquidez ou não esse ativo pega a própria ações da Petrobras olha lá aí eu te pergunto você já teve o básico da aula já e aí tem liquidez ou não esse tipo de ativo olha o tanto de ações querendo ser negociado da Petrobras olha o tanto os preços aqui dela olha os preços aqui dela olha o tanto de ações que tem olha para baixo olha só olha dá uma olhada dá uma ligada nisso aqui dá uma ligada vamos voltar vamos voltar para o BMG lá o BMEB perdão BMEB que é o banco mercantil olha isso aqui tem poucas pessoas negociando um spread alto e liquidez baixa quer pegar pior olha isso aqui é que ele deu uma melhorada hoje ele deu uma melhorada hoje que até então ele estava ali tinha uma pessoa só querendo comprar R$5,50 na data de ontem se você olhar a live de ontem tinha uma pessoa só querendo comprar R$5,50 o resto tudo querendo vender entendeu então o book de oferta para mim na minha visão quando você faz análise até mesmo isso você pode pensar para a carteira de swing trade onde você quer comprar e vender rápido você tem que ter liquidez do ativo e até mesmo se você vai buscar um investimento para longo prazo você tem que ter liquidez desse ativo você não vai sair comprando um ativo que não tem liquidez na hora que você precisar vender não tem ninguém querendo comprar você entendeu e aí é prejudicial ou até mesmo esse ativo quando tinha uma só uma pessoa só querendo vender uma pessoa só querendo comprar R$5,50 o ativo estava sendo negociado a R$30 então você tinha esse monte de gente querendo vender R$200 R$299 R$197 R$159 só que você tinha o que? beleza o cara comprou vamos supor que ele comprou a R$100 e está querendo vender a R$159 um belo lucro 60% R$59 de valorização ele teve no ativo só que tem alguém querendo comprar dele a R$159 não tem e aí que investimento que ele fez? não fez esperando voltar lá para ver se consegue vender nesse preço entendeu? então a liquidez ela é importantíssima para você tomar as melhores decisões dentro de um mercado de renda variável gostou? não esquece do like e dá o joinha aí também no Instagram valeu e até o próximo vídeo tchau tchau tchau